Eu, Daniela, te recebo a Hilton por meu esposo e te prometo ser fiel a Varte. Eu, Daniela, te prometo ser fiel. 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 O que é que meu pé? Eu, Daniela, te prometo ser fiel. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.